Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você Havia o silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora E essa não é mais uma canção de amor Eu canto pra ti Sei onde sou, olhando pra mim, posso saber que nada sou Eu grito pra ti Oh, Deus, vem me socorrer Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer Não, não Não tenho tom Não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você Havia o silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você Agora E essa não é mais uma canção de amor Não, não Eu canto pra ti Eu canto pra ti Sei onde estou Olhando pra mim, posso saber que nada sou Eu grito pra ti Oh, Deus, vem me socorrer Oh, Deus, vem me socorrer E olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer Oh, Deus, vem me socorrer Oh, Deus, vem me socorrer Oh, Deus, vem me socorrer Eu canto pra ti Ceia de sol Olhando pra mim Posso saber Que nada é sol Pedindo pra ti Posso me socorrer Olhando pra mim Posso saber Que nada posso fazer Não, não, não De manhã eu canto Uma nova canção Pra você, amigo Do meu jeito Pois estou certo De que me ouvirás Pois você jurou Que estaria Perto de mim Perto De mim E eu Eu vou cantando E Deus Me abraçando Eu vou cantando E Deus E Deus Me abraçando Vai Distante Daquilo que eu era Sem força Nem fé Ou poesia Me encosto Me encosto No peito Daquele Que atende O meu grito A Ele Todo canto Amém De manhã Eu canto Eu canto Uma nova canção Pra você Pra você Amigo Do meu jeito Pois estou certo Pois estou certo De que me ouvirá Pois você jurou Que estaria Perto Perto De mim E tu E eu Eu vou cantando E Deus Me abraçando E eu Eu vou cantando E Deus Me abraçando Vai Distante Daquilo que eu era Sem força Nem fé Ou poesia Me encosto No peito Daquele Que atende O meu grito A Ele Todo canto Canto Perto De ti Perto Perto Deus abençoe Vocês Até a próxima Tchau